Você que tem entre 16 e 21 anos, está completando ou já terminou o ensino médio, prepare-se. Estão abertas as inscrições para o vestibular do Instituto Militar de Engenharia. São 10 especialidades em engenharia numa das melhores instituições do país. E você ainda pode escolher seguir carreira militar. Então, junte seus melhores. As inscrições vão até o dia 26 de agosto. Informações pelo site ini.b.br. Ini, faça parte dessa equipe.